Olá, tudo bem? Eu sou diretor financeiro da LOG, uma das startups que mais cresce no Brasil. A gente lançou nossa plataforma para chamar o motofletista em Porto Alegre no final de 2016. A gente já está com um crescimento bom e a gente está anunciando agora que a gente vai lançar nosso novo produto, que é o LOG Prestor, que é entregue para restaurante em Porto Alegre no final de julho. O LOG Prestor permite para o restaurante fazer a entrega de forma descomplicada e rápida comida de restaurante e a gente faz toda a parte de recolher pagamentos e a logística do pagamento para o restaurante, tirando a necessidade de máquina de cartão.